Música Fala galera, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Eu sou o Thiago e hoje nós estamos no Beach Park Se inscreva no canal e deixe o seu like Vamos para o parque, filho? Vamos, vamos, vamos Música Eu estou vendo um escorrego gigante Olha aquele escorrego ali, o branco Você tem coragem naquele ali? Não, eu sou pequeno, né? Ah, é, você é pequena, né? Então vamos procurar um para você então, vamos lá? É, mas tem uma caveira aí Tem uma caveira? É Será que é o pirata? Não sei Então vamos lá Música 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 Chegamos 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 É tudo nosso Chegamos Chegamos Lucas, nós estamos aonde? Beach Park Você vai conseguir Você vai conseguir isso tudo aí? Não, olha É muito grande É, tem muitos brinquedos Olha quanta piscina, filho Ali, filho Tem uma serpente na água, olha lá Vamos lá, vamos lá Vem, vem, vem Pode ir todos? Vamos, pode ir todos Vai, Lucas, entra aí Pode entrar Está correndo Vai, passa Vai Não, não está não Vai, filho Passa ali embaixo Chegada Não está não, ó Não está por cima Passa, filho Vai para lá Ae Uhul Uhul Vamos ali Aqui, Lucas Caramba Olha isso Olha Vamos lá Vamos ali Vai lá, meu pirata Lá Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto